Palmeiras desembarca no Catar para a disputa do Mundial de Clubes. Fique até o final desse boletim que eu vou contar para você quais serão os primeiros passos da equipe em Doha, que é a cidade onde vai ficar hospedado durante esse período. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam bem-vindos a mais uma edição do boletim do nosso palestra. Eu ainda estou rouco, minha voz não está 100%, mas fazer o quê nessa árvore foi muito especial. E antes de compartilhar as notícias com vocês, eu gostaria de pedir por favor que vocês deixem um like aqui nesse boletim e também inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra para não perder nenhum detalhe dessa super cobertura do Mundial de Clubes que a gente promete entregar para vocês, inclusive com esse boletim, com vídeos que estão indo ao ar hoje mesmo. Então não perca tempo e inscreva-se. E aí, bora para as notícias? A notícia de hoje é que o Palmeiras já realizou o seu desembarque no Catar em Doha para ser mais preciso após 14 horas de viagem de avião. O Palmeiras partiu do aeroporto de Guarulhos na noite de ontem, já está no Catar e agora vai fazer uma espécie de isolamento forçado porque ao chegar no Catar, a equipe toda, toda a delegação fez testes de coronavírus, testes PCR e não vai ser liberada para treinos ou qualquer outro tipo de atividade até que os exames desses resultados deem negativo. Ou seja, é muito importante para o Palmeiras que todo mundo não tenha qualquer tipo de contaminação porque só assim estarão liberados para os treinos. Caso alguém dê positivo, vai ficar naturalmente isolado e não vai poder participar do Mundial de Clubes. Os resultados desses exames devem sair até amanhã. Então somente amanhã o Palmeiras vai começar de fato a treinar e se preparar para encarar no domingo no estádio Education, Education Stadium lá em Doha, o vencedor entre Tigres do México ou o Sun Hyundai da Coreia do Sul. E agora informações sobre os primeiros passos do Palmeiras assim que todos estiverem liberados. O Palmeiras vai ficar hospedado em um dos hotéis mais importantes lá de Doha em um dos complexos mais modernos e importantes de Doha que é um complexo inclusive que alguns times europeus gigantes vão fazer suas preparações como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e o Palmeiras vai treinar nesse complexo, vai ficar na verdade 100% isolado como um formato de bolha mesmo, o Palmeiras não vai poder sair para nenhum outro lugar não vai poder ficar turistando lá por Doha, todos eles vão ter que ficar isolados inclusive os funcionários do hotel vão praticamente só morar no hotel durante todo esse período o hotel está 100% reservado para o Palmeiras, não vão ter outros hóspedes nesse período em que o Palmeiras estará lá, o hotel totalmente exclusivo e o Palmeiras inclusive teve uma liberação especial do governo para você ver como a logística está extremamente apertada o Palmeiras para entrar no Catar teve uma liberação especial do governo essa informação foi primeiramente noticiada pelo Globosport.com porque na verdade o protocolo correto para entrar no Catar o protocolo deles contra o coronavírus é que todos fiquem em uma quarentena de 7 dias totalmente isolados para não correr risco de contaminar ninguém no país mas o Palmeiras conseguiu essa liberação por uma questão de datas teve jogo ontem, teve jogo no último salão não ia ter como ficar pronto a tempo do Mundial de Clubes então está tudo ok, o Palmeiras agora vai ficar isolado e treinando nos próximos dias começa os treinos amanhã, deve treinar também na sexta e no sábado antes do jogo de domingo obviamente também terão outros protocolos que o Palmeiras vai adotar vai por exemplo reconhecer o gramado do estádio onde vai fazer o seu primeiro jogo mas nós vamos atualizando vocês ao longo dos dias sobre tudo o que for acontecer se vai ter alguma coletiva especial, se vai ter algum evento especial podem ficar ligados aqui no canal da nossa palestra porque assim que o Palmeiras publicar isso a gente vai colocar aqui no boletim então é isso gente, essas foram as notícias do boletim do nosso palestra desta quarta-feira caso vocês tenham gostado do vídeo, peço por favor que deixem um like e também inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra porque assim vocês não vão perder nenhum detalhe ativem o sininho porque vocês vão receber sempre notificação que a gente postar um vídeo novo não vai precisar ficar entrando aqui no canal para ver se tem conteúdo novo ou não sigam o nosso palestra nas redes sociais temos páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter e assim vocês vão ficar atualizados 24 horas por dia e é isso meu nome é Guilherme Paladino foi uma honra ter a audiência de vocês vou ficando por aqui até a próxima valeu, falou